Bom dia, meu nome é Jaene, tenho 28 anos, sou casada e estou aqui para falar para você porque eu entrego a minha juventude a Jesus. Bom, hoje eu vou falar aí a terceira e última parte desse pedacinho da minha vida que eu comecei a contar para vocês nos dois vídeos anteriores. E para entender a história de hoje, eu vou ter que voltar lá na minha infância, quando eu tinha sete anos de idade, no primeiro dia de aula da primeira série. A professora chegou na sala, entrou e começou a perguntar o nome de cada um e o que queria ser quando crescesse. Quando chegou na minha vez, eu soube prontamente o que responder e decididamente falei que queria ser médica. Quando eu cheguei em casa, minha mãe veio perguntar como que tinha sido o primeiro dia de aula e eu contei isso para ela, contei essa parte para ela e falei para ela que queria ser médica. Eu lembro que ela respondeu que ficaria muito orgulhosa. Depois de dois anos disso, quando eu tinha nove anos de idade, minha mãe faleceu. E aí a minha vida mudou completamente. Obviamente que não caberia aqui tantos detalhes. Mas em resumo, esse sonho nunca deixou de existir. Acontece que eu sozinha, contra uma avalanche de terra que foi sendo jogada em cima até enterrar esse sonho, eu não dei conta. E a única pessoa que eu falei desse sonho tinha sido minha mãe. Eu nunca mais falei para ninguém sobre isso. Só para minha mãe mesmo. Inclusive para Deus. Eu nunca comentei isso com Deus. Deveria, né? Mas nunca falei isso. Interessante que quando eu resolvi fazer uma faculdade, eu fui falar com Deus sobre isso. Mas como eu não via nenhuma luz no fim do túnel de possibilidades, quando eu fui falar com Deus, automaticamente no meu cérebro eu já nem falei da medicina. Eu fui falando de outros cursos, de outras coisas, esse curso, tal curso e tal. Mas não falei com Deus nada sobre isso. E falando com Deus, então, eu me decidi e fui estudar nutrição. Fui fazer faculdade de nutrição. Bem, aí o tempo foi passando e vocês já sabem a história do casamento, né? Que eu contei para vocês, tudo. E meu esposo, ele chama Bruno. Ele era diretor de coportagem. Quando a gente casou, ele era de São Paulo, mas quando a gente casou, ele já estava morando no estado do Espírito Santo há um ano e pouquinho. Então, nós nos casamos e eu fui para lá, né? Para morar com ele, obviamente, lá no estado do Espírito Santo. E, gente, eu amei morar lá. Era uma cidade chamada Serra. E eu saía do portão de casa, eu olhava assim, para a minha direita, e lá estava o mar. Era na rua da praia. Gente, que maravilhoso. Nunca morei num lugar tão maravilhoso que eu gostasse tanto. Era muito gostoso. Quando eu casei, eu fiquei aí mais ou menos uns seis meses, em média, arrumando, comprando as coisas que faltavam para casa, alguns móveis que faltavam, algumas coisas, me adaptando ao local, conhecendo o local, a cidade, a região, etc. Aí, depois desse tempo, eu voltei a trabalhar. O Bruno trabalhava, eu trabalhava. Eu acompanhava ele também nas viagens que ele fazia, quando ele tinha que fazer viagens mais longas. Eu também acompanhava ele. E voltei a trabalhar, então. E aí, também, tinha decidido fazer uma pós-graduação. E me inscrevi na pós-graduação, paguei a matrícula, paguei lá as taxas. Eu lembro que eu cheguei a fazer, acho que uma ou duas aulas da pós-graduação. E, assim, eu realmente gostava muito de lá. E estava, assim, naquele momento da vida que você fala assim, nossa, né, a vida está meio perfeita, assim, está tudo muito bom, tudo maravilhoso. Era mais ou menos assim que eu me sentia. Estava tudo muito bem. Estava tudo indo muito bem. E a gente visitava algumas famílias para estudar a Bíblia, né? Lá na cidade onde a gente morava mesmo. Então, a gente tinha algumas famílias. Geralmente, a gente ia, assim, à noite, né? A gente trabalhava durante o dia. E do fim da tarde para a noite, né? A gente fazia algumas visitas com algumas famílias que a gente tinha de estudar a Bíblia mesmo. Uma dessas famílias, a gente gostava de todas elas, claro. Mas tinha uma delas que a gente tinha um carinho muito especial. E uma dessas pessoas da família ficou doente, né? Precisou fazer uma cirurgia, ficou bem doente. A gente, depois da cirurgia, tentou ajudar ela com alimentação, né? Levando comida mesmo para ela, né? Porque eles eram bem pobres. Então, a gente ajudava a levar algumas comidas, algumas frutas, algumas coisas que pudesse também ajudar ela na recuperação da cirurgia e tal. Mas, assim, ela teve bastante problemas com o dreno, porque o hospital que atendia ela era na outra cidade, que foi onde ela operou. Toda vez que soltava esse dreno, tinha que ir lá até essa cidade, ela não tinha carro. Então, às vezes a gente socorria ela, às vezes a gente tinha um obrelo local também que estava ciente, né? A gente contou para ele. E ele também, às vezes, socorria ela para levar para o hospital, para eles ajudarem ela quando soltava esse dreno que tinha que recolocar ali. E foi uma história, assim, que a gente passou, assim, ficamos bastante impressionados, assim, com a necessidade daquela família. Bem, foi passando e, às vezes, no decorrer desses muitos anos, às vezes voltava, assim, na minha mente em algumas circunstâncias. Às vezes eu estava atendendo algum paciente e aconteciam algumas coisas que eu pensava, nossa, se eu tivesse feito medicina... Mas, assim, sempre quando vinha aquele sonho, aquela coisa que estava bem enterrada lá no fundo, quando ele queria subir, assim, para a superfície, eu já, né, devolvia lá de volta e vambora. E era mais ou menos assim, sempre assim. Mas, beleza. Um certo dia, eu estava na cozinha de casa, lá era um sobradinho, e o Bruno desceu para falar comigo. E ele me chamou e falou assim, eu queria ver com você, se você topa estudar medicina junto comigo, porque eu quero fazer medicina. Quando ele falou que ele queria fazer medicina, isso eu aceitava o desafio de fazer medicina junto com ele. Eu fiquei, assim, na hora, assim, né, perdi o chão, fiquei, assim, sem ação. Falei, nossa, mas como assim, né? Com certeza eu toco, mas como isso é possível, né? Como que isso vai ser? Então, ele falou, ele falou, olha, eu já vi tudo. Eu contava que tem uma pessoa que mora na Bolívia, perguntei para ela como que é estudar lá na Bolívia, já vi isso, já vi aquilo, ele já tinha traçado todo o plano. Eu só comecei a questionar, mas como isso e aquilo, aquilo outro, né? E ele foi falando, não, eu já fiz assim, a gente pode fazer assim e tal, e foi falando todo o plano dele. E aí, no final, ele falou assim, agora a gente só precisa pedir um sinal para Deus, para ver se é isso mesmo que Deus quer para as nossas vidas. E, claro, ele teve a experiência dele, né? Tem a experiência dele porque, né? Uma das coisas que trouxe esse desejo dele estudar medicina foi a história dessa família, né? A gente teve algumas experiências com essa família, com essa pessoa que fez essa cirurgia, que teve esse problema de saúde. Essa foi uma das coisas que impressionou muito ele, que deu esse desejo muito grande nele de estudar medicina, entre outras coisas. E daí ele falou, precisamos agora então pedir um sinal para confirmar, para ver, né? Para Deus nos confirmar, que Deus nos confirme se é esse mesmo o caminho que a gente deve seguir. E eu lembro que eu brinquei com ele, eu falei assim, olha, você vindo falar isso para mim, você falar que você quer fazer medicina, vindo me chamar para fazer medicina, já é um sinal de Deus, porque aí eu contei para ele, porque eu nunca contei, quando eu falei que eu nunca contei para ninguém, eu nunca contei, eu nunca contei para ele, né? Mesmo porque quando você tem algo enterrado dentro de você, você não quer falar para ninguém, porque para você falar, você tem que desenterrar, né? Então, é uma coisa que eu não mexia, é um lugar que eu não mexia, estava lá enterrado, eu nunca mexia ali, você vai mexer, vai vir à tona e tal, então eu deixava lá, jamais mexia naquilo. E eu contei para ele, eu falei, olha, meu sonho sempre foi fazer medicina. Aí fui, contei toda a história para ele, ele ficou assim, pasmado também. Aí tá bom, então fizemos um trato de falarmos com Deus e pedir a Deus orientação, se era isso que ele queria para a nossa vida, se esse era o caminho certo e tal. Então, cada um fez o seu sinal individual com Deus e eu lembro que eu falei muito sério com Deus, porque eu falei, nossa, o Senhor sabe que eu quero, mas ao mesmo tempo, eu só quero se eu tiver a certeza da confirmação do Senhor. Então, eu preciso que o Senhor fale claramente para mim, se é o que o Senhor quer. Porque o meu querer humano, o Senhor já sabe qual é o meu querer humano, né? Mas eu preciso saber do Senhor, se é isso mesmo. E pedi, assim, foi um sinal que eu falei com Deus, falei, eu preciso que seja algo muito claro para não atrapalhar, porque eu sei que eu tenho o meu querer humano. Então, assim, não pode ser algo que seja sujeito ao meu sentimento pessoal atrapalhar, né? Então, eu lembro que eu pedi algo muito claro, muito objetivo, que não tinha como errar. ou era ou não era. E pedi o sinal para Deus, e Deus me respondeu, também respondeu, falou também com o meu esposo. E aí, a gente decidimos, então, largar tudo que a gente tinha ali. A casa, a casa era uma casa antiga, né? A casa não era nova, mas os móveis novinhos que a gente ganhou de casados, não tinha nem um ano, não tinha um ano de casado ainda. Porque eu lembro que quando a gente saiu da casa, vindo para São Paulo antes de ir para Bolívia, a gente passou o aniversário de casamento já fora da nossa casa, no caminho mesmo, na estrada, né? No meio do caminho, entre aspas, né? O nosso aniversário de um ano, a gente já não estava na nossa casa. Então, foi meio que menos de um ano, a gente começou a vender todos os móveis, vender todas as coisas. E o que eu queria fechar para vocês, que já deu bastante tempo de conversa aqui, mas o amor de Deus como é incrível, né? Eu nunca falei com Deus sobre isso, mas Deus, Ele anotou o caderninho dEle o dia que eu falei para minha mãe que esse era o meu sonho. Mesmo nunca tendo falado com Ele, Ele anotou isso, Ele guardou com Ele. E eu vejo que Ele olhou para mim e falou, você vai ser minha filha. Mas eu sei que o propósito dEle é muito maior do que apenas ser médica. Hoje eu entendo que o propósito dEle para a minha vida é muito maior do que somente isso. Mas eu entendo que o propósito dEle também na minha vida está dentro desse sonho que um dia Ele mesmo colocou no meu coração. Eu entendo que esse sonho não veio de mim. Eu era apenas uma criança, não tinha ninguém na minha família que era médico. Eu era uma criança de sete anos, não sabia de nada da vida, nem sabia o que implicava poder fazer medicina um dia, sendo pobre, sem nenhuma perspectiva. Mas Deus colocou isso no meu coração e Ele não deixou que isso morresse. E no dia, no momento que Ele achou que fosse certo, Ele me colocou com uma pessoa que Ele também colocou no coração dessa pessoa, porque quando que isso ia ser, como pode isso não ter sido de Deus. E hoje nós estamos estudando, eu e meu esposo estamos juntos, lá na Bolívia, fazendo medicina. E a nossa vida não é um mar de rosas, como a gente estava vivendo lá no Espírito Santo. Mas nós temos a certeza do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós queremos que Ele está dirigindo todas as coisas, queremos que Ele tem um propósito para a nossa vida. E todas as dificuldades, elas não superam a alegria de poder ter a certeza de que Deus está no comando e de poder ver o amor e o cuidado de Deus para conosco. Aquele verso de Salmos, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, e deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos no teu coração. Eu queria dizer para você, querido jovem, que Jesus te ama. Ele não quer nada mais além do que a sua felicidade. Dê uma chance para Jesus e você vai encontrar o amor mais puro. Dê essa oportunidade para Jesus mostrar o amor que Ele tem para você. Você não vai se arrepender de entregar a sua vida a Ele, porque o resultado de entregar a vida para Jesus não é mar de rosas, mas é alegria e felicidade. Que Deus abençoe você. Eu espero muito que você dê essa oportunidade para Jesus mostrar o seu amor, o amor dEle por você. você vai começar a ir que Jesus e você vai estar a sua vida. Obrigado.